Conteúdo exclusivo aqui na tela do Cidade Alerta. Essa história mudou, hein? Dois homens foram presos suspeitos de matar uma mulher no balneário Meia Ponte aqui em Goiânia. Eles teriam ficado com o corpo dela em casa durante todo o fim de semana e tentaram também enganar a polícia. Reportagem que você acompanha com detalhes na tela do Cidade Alerta. Põe pra rodar. Você matou ela sozinha ou com alas? O Wallace, entendeu? O que que ele matou ela? Quantos 500 reais fez no pix dela e ela não devolveu o dinheiro. Sabia que ela tava morta, não? Sabia, sim. Participei não, nem homicídio não. Apenas eu, ele foi lá no meu serviço hoje pela manhã, tem prova. Meu patrão fez um pix pra ele no valor de 100 reais. Aí ele me passou a chave da casa. Quando eu entrei, que eu botei a televisão e botei o fogão, eu senti um cheiro, um trem forte. Aí ele mandou pra não abrir, que tinha uns trens dele lá nesse quarto. Até quando eu abri, chamei um vizinho do lado, que morava lá dentro mesmo, um senhor de idade. E ele me falou assim, rapaz, vamos embora derrubar a porta. Eu chutei, não chutei, era a esposa dele. Maria Ângela Pereira da Silva era natural do Tocantins. Um dos suspeitos, o companheiro dela, Francisco Flávio de Oliveira Pereira, tem passagens pela polícia. E o outro suspeito, o colega dele, o Alas Rodrigues Martins, ambos são do Tocantins. A história já começa com a reviravolta. A pessoa que denunciou que seria apenas uma testemunha, de acordo com a polícia, também participou do crime. Também cometeu o feminicídio. Bora voltar um pouco e eu explico pra vocês. Estamos aqui no Balneário Meia Ponte, região norte de Goiânia. No imóvel, aqui, há cerca de uma semana, no dia 6 de agosto, esse homem, o Francisco, havia se mudado com essa mulher pra cá. Ele tem ali 33 anos, ela tinha apenas 24 anos. Eles moraram aqui no imóvel por apenas uma semana. O imóvel é dividido em dois barracões, eles moravam no de cá. Inclusive, as janelas estão abertas, o cheiro por aqui tá muito forte, porque o crime foi cometido na sexta-feira. E o corpo foi encontrado por quê? Porque este rapaz, o Alas, de 35 anos, ele fez a denúncia. O Alas ligou pra polícia e falou, ó, pessoal da polícia, tem a denúncia aqui pra vocês. Tem um corpo de uma mulher, tem uma mulher morta dentro de um imóvel, aqui no Balneário Meia Ponte. A polícia veio e iniciou as diligências. Quando a polícia chega, realmente, o corpo estava lá dentro do imóvel. De acordo com a investigação, o Alas e o Francisco, eles teriam recebido um dinheiro de um dono de uma distribuidora. Parece que 500 reais. O dono da distribuidora devia esse dinheiro pra eles e aí foi pagar ali pro Francisco. O Alas e o Francisco bebiam juntos, usavam droga juntos e, pelo jeito, os dois mantinham relação com a vítima. E aí, eles mantinham essa relação, tiveram esse dinheiro pra receber. Só que tanto o Francisco quanto o Alas, não se sabe porquê, parece que não tinham conta. Estava com problema pra receber o dinheiro. Então, ela tinha ali a chave Pix, tinha uma conta que dava pra receber. Eles falaram pro rapaz da distribuidora que devia eles, falaram, ó, paga pra ela 500 reais. A esposa dele havia emprestado a sua conta bancária para esses dois, ele e esse amigo, que é o solicitante dessa ocorrência, receberem o dinheiro. Porém, ela não repassou esse dinheiro e os mesmos saíram, ingeriram bebida alcoólica e, ao retornar pra residência, tiraram a vida dela. Agrediram até a morte. Nesta-feira, por volta das 10h30 da noite, junto eu, a Ângela e o Alas, um colega meu, a gente fez um homicídio no balneário. O que que aconteceu lá? A gente matou. Como? A gente matou uma mulher espalada. Quantas espaladas foram? As três espaladas. Quem que deu as espaladas? Eu e o Alas. Como se nada tivesse acontecido, seguiu o fim de semana. O pessoal na vizinhança aqui não viu a moça, ela não saía muito, achavam que tava tudo normal. Inclusive, o Francisco chegou aqui, ó, pediu, o cheiro tá forte, pediu pra uma moradora o wi-fi aqui dela, a internet, pra rotear. Conversou no domingo, conversou no domingo com a pessoa que mora aqui, com a vizinha, como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse matado, como se ele não tivesse matado, de maneira covarde, cruel, brutal, a própria companheira na sexta-feira. Coisa aí de 48 horas antes. Tanto o Francisco quanto o Alas sacaram que a coisa ia feder. Até porque o corpo já estava em decomposição, de sexta pra sábado 24, pra domingo 48 horas. Hoje, cedo, já tava aí 60 horas. O corpo já tinha entrado em estado de decomposição. O cheiro já tava tomando conta, não só do imóvel aqui, como da parte de fora também, o mau cheiro. Foi aí que eles tiveram a ideia de pegar uma carretinha, parece que pediram aí para o patrão, pegar uma carretinha pra falar que ia fazer uma entrega, buscar alguma coisa, e vieram pra cá. Este solicitante teve a ideia de conseguir um transporte, uma carretinha, um reboque, para ocultar este corpo. Porém, não deu certo. Então, o mesmo decidiu acionar a polícia militar, se passando por uma testemunha. Mas essa versão caiu por terra no momento da prisão de um dos autores, que é o marido dessa vítima. O Alas, quando não deu conta de se livrar do corpo, ali na carretinha, ele ligou para a polícia militar. A polícia militar iniciou as diligências. Também a polícia civil já entrou no caso, delegacia de atendimento à mulher, e rapidamente a história foi concluída. Francisco e o Alas são suspeitos do feminicídio dessa moça de apenas 24 anos. Depois de confrontado com a versão do marido, que os dois seriam autores desse bárbaro homicídio, ele acabou confessando a sua participação na sexta-feira, na noite do crime.